É galera, acabou a brincadeira aqui na Pokémon. E hoje eu quero conseguir um Pokémon que aprende qualquer ataque no jogo. Literalmente, qualquer ataque que eu quiser no jogo, eu vou conseguir usar com ele. E eu não tô nem de zoeira. E mano, eu tô muito animado pra usar esse Pokémon porque ele pode fazer o que eu quiser. E tem uma função em específico que eu quero que ele faça, que vai ser simplesmente insana. E eu tô muito animado, cara. Então pra começar, esse Pokémon ele vai spawnar na mesa. Só que a gente vai ter que fazer vários preparativos pra ele. Eu me esqueci que não existe mais mesa, agora é Badlands o nome. E a mais perto daqui, há somente 7 mil blocos. Então é, a gente vai ter que ir pra lá. Ó, cheguei aqui na Badlands, que é a mesa. E aqui, cara, tem muitas coisas interessantes. Tipo os Pokestops daqui, que são essas estátuas aqui. Eu esqueci o nome desse tipo de estátuas, mas tem um nome. Essa aqui tá até em Clompeta, né? E aqui também tem o segundo loot mais fácil de achar. Que o da mesa é essa estrutura aqui, Dark Oak. Que é tipo, ridículo de fácil da gente achar. E eu achava que ia ter o Master Loot aqui, mas já acharam. Então não vai ter Master Loot porque já acharam. Filha das Mães. Quem foi o ferrado que pegou isso aqui? Provavelmente a gente não vai achar nenhum loot aqui. Mas o Pokémon que é o que importa, a gente com certeza vai achar, cara. Pelo menos eu espero. Inclusive, olha ali o que eu achei. Achei um Sindacuil. Um Sindacuil desgranhento ali, ó. Eu não vou usar ele. Eu não gosto do Sindacuil, né? Mas a gente poderia fazer pra pegar as formas especiais deles, né? Do The City Eye, do Samurott e do Typhlosion, né? Eu acho que seria da hora. Nossa, o único problema é que essa Badlands aqui, ela é ridícula de pequena, né? Literalmente é só isso aqui. E eu acho que dificilmente vai spawnar ele aqui, cara. Já deixa aí nos comentários agora. Qual é o Pokémon que eu tô falando? Acho que a maioria já sabe. Ó, eu consegui achar uma Badlands aqui respeitável, né? Uma Badlands até que grande. E achei uma torre também, né? Eu vou aproveitar pra visitar essa torre porque eu preciso de... Focos 7, cara. E se não me engano, essas torres vêm. Preciso de urgentemente de mais Focos 7. Eu tô sem pra vocês terem ideia. Complicado que ele vai querer batalhar comigo, né? Eu não tô afim de batalhar, compadre. Ele dá muito hit kill esse Pokémon, né, velho? É, a gente não teve nem como. Mas agora sim que eu posso pegar as coisas aqui em paz. Se não me engano, esse aqui é o lugar mais fácil de conseguir Focos 7 no jogo a partir de agora, cara. Pelo menos era antes. Porque a gente literalmente não conseguiu nenhum Focos 7 aqui, cara. O que é estranho. Vou aproveitar pra jogar um pouco desse lixo fora. E, cara, o que a gente veio buscar aqui a gente ainda não achou, velho. Tá esperando muito Vulabi esses negócios. Mas não é o que a gente precisa definitivamente. Ó, inclusive eu achei um lustre de Master Ball no meio do nada, velho. O que é? O que é? Uma Master Ball. Não, não é preciso. Não, não. O que é? Não. O que é? Como assim? Oxi. Agora... Ah, não. Agora... Mano, acabou. Mano, eu tô com duas Master Ball, pessoal. Simplesmente eu tô com duas Master Ball. Acabou minha sorte, pessoal. Nunca mais eu vou ter sorte nesse mapa aqui. Simplesmente acabou. Eu não tenho mais sorte. Acabou. O esmigo não vai aparecer de nenhum jeito. Acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Ó, até achei aqui um... Aquela estátua que eu tava falando pra vocês, só que completa. E, mano, a gente conseguiu uma Master Ball do nada. Oxi. Eu tava esperando ali um Hell de Items, mais ou menos. Mas uma Master Ball era muito, velho. Que... Mano, pra ser bem sincero pra vocês, eu não esperava que ele fosse demorar tanto assim pra aparecer, cara. Eu tinha visto que ele era um... É Ultra Hairy, né? Mas mesmo Ultra Hairy tá demorando muito tempo. Inclusive, tem uma Vivilion diferente aqui, ó. É uma Vivilion com outro padrão. Mas eu não vou usar ela, não. A nossa já tá até perfeita. Já só falta a Nature. A gente tem que colocar a Team de depois, mas... E finalmente apareceu o desgranhetinho. É o Smeargo, galera. Esse carinha aqui. Cara, eu vou capturar ele do jeito... Do jeito preguiçoso mesmo. Sem entrar em batalha, porque eu tô preguiça. Eu só vou tacar a Pokeballa nele assim até ele entrar. Ele não é pra ser difícil, né? De ser capturado. Mas eu espero que ele venha facilmente. E veio. Bom, balançou quatro vezes e não veio, velho. Oxi. Aí sim, finalmente ele veio. Vou pegar ele aqui e colocar ele no escanteio. Que é a nossa bag de Pokémons que a gente tá treinando. Vou colocar aqui alguns no treinado já. Principalmente esses que a gente não vai usar agora. Vou pegar ele aqui. Deita aqui. A Nature dele não importa tanto. Mas eu queria uma que aumentasse um pouco o Speed dele. Mas, tipo, por enquanto não importa. Mas pra fim a gente muda. E esse Pokémon, pessoal, basicamente... Ele não aprende nenhum movimento a não ser Skitch. Exatamente. Ele só aprende Skitch. E aí que tá o pulo do gato desse Pokémon. O Skitch permite que ele copie qualquer movimento do jogo. Exatamente. Qualquer movimento do jogo que a gente quiser a gente vai conseguir copiar. Isso permite que a gente copie muitos ataques diferentes. E qualquer movimento que a gente quiser a gente vai conseguir nele. E aí que tá a parada. Dá pra gente copiar os movimentos de lendários. Ia ser uma boa ideia. Mas a gente vai além disso. Eu vou fazer um Pokémon que é insanamente quebrado desse jeito. Inclusive, aqui a gente achou um Master Loot que veio uma Life Orb. Hum, interessante, hein? A gente só tinha uma Life Orb até agora. E mais uma vai com certeza ajudar a gente, cara. Só que eu ainda tô na crise de Leftovers. Então acho que dá pra gente negociar depois, né? Negociar alguém com uma Life Orb por um Leftovers. Acho que até é uma boa ideia. Eu vou aproveitar que eu não tô fazendo nada por enquanto. Vou dar uma procurada aqui em mais Lutz aqui, cara. Porque a gente conseguiu uma Master Ball. Foi tipo o Ápice. E uma Life Orb, velho. Se eu conseguisse mais alguma dessas duas. Tipo um Leftovers. Até um Specs. Porque Specs a gente ainda não tem. Já ia ser muito bom pra gente, cara. Ó, achei mais um daquela lá. Bora ver. Cara, Leftovers ou Charge Specs. Leftovers ou Charge Specs. E XP Share. Tá, definitivamente na hora que eu precisava. Até porque a gente tá usando Harry Candy e esse outro tipo de coisa. Então, meio que inútil pra gente. Inclusive, por que eu tô voando um Pokémon, cara? Eu posso voar. Inclusive, eu achei tipo um Ice Bag um pouco diferente aqui. Se vocês forem ver, ó. Essa geração aqui, ela tá um pouco esquisita, velho. Será que tem algo dentro? Ó, spoiler. Não tinha nada dentro. Estranho, velho. Inclusive, a nossa picareta vai quebrar, infelizmente. Então, a gente vai ter que fazer outra. Mas, cara, isso aqui pareceu muito suspeito no mapa, velho. Eu até vim aqui porque, tipo, tava muito artificial, tá ligado? E no final não era nada. Primeiro, cara. Eu achei um loot no topo de uma árvore aqui, inclusive, ó. Veio um filme. Vou tirar foto. É pra absolutamente nada. E a gente achou um daqueles barcos de novo. Dá pra gente tentar fazer essa batalha aqui, mano. Eu nunca fiz a batalha com o Tuene. Que é o Capanga, o chefão daqui, né? Vamos dar uma olhada aqui nas coisas que tem aqui. E aqui o Enne é um boss raro. Bora inaugurar o nosso novo Pokémon, né? Bora fazer um passeio com a nossa Vivillon. E eu acho que eu vou colocar o Dragapult especial pra brilhar um pouco. Vamos lá. Ah, começou com Electros. A gente tá Chique Web. Nossa, me deu o Outrage. Que isso, hein? Calma, calma, calma. Inclusive, eu esqueci de tirar o... De colocar Rex de volta e colocar o Tortsong, né? Só agora que eu percebi isso. Eu esqueci completamente. Ele tem simplesmente um Kirin White. Que é isso, cara? Porque você tem um Kirin White, velho. Mas a Vivillon, meus amigos. A Vivillon é muito boa. A Vivillon é muito boa, cara. Não tem como, ó. Tá mimindo. Vai dormir um pouquinho aí. Aí a gente dá a Civerdence. Aí acertou? Aí vai dormir mais um pouco. Aí a gente coloca substit... Opa, opa, opa. Não dá pra brincar muito, não. Porque a gente tá sem Leftovers. Não dá pra brincar tanto assim porque a gente tá sem Leftovers. Se a gente tivesse Leftovers, a gente tava tranquilão. Tá, beleza. Agora não tem mais outra opção? Bora dar Max R-Stream aqui. E ele ficou com 0.4 de vida. É, às vezes o Pixel 1 pode ser duro. Nossa, mas o nosso da Armanita é muito bruto, cara. Olha isso. Dois flint seguidos. Que isso? Três flint seguidos. Não. Tá de brin... Quatro flint seguidos? Que... Cinco flint seguidos? Mano, o nosso da Armanita deu cinco flint seguidos. Que isso, velho? Mano, não. Mano, o que que foi? Não, velho. Vou até sair daqui, velho. Isso aqui é muito estranho, mano. Que... Ele deu cinco flint seguidos, mano. Quando eu tô batalhando com o pessoal, isso não acontece, velho. Quando eu tô batalhando com o pessoal, isso acontece pros outros. É tipo acertar dois Focus Blast seguidos. Esse tipo de coisa, velho. Aí quando é com o NPC, olha essa sorte que a gente deu, velho. Que... Tá, agora que... Nossa, eu tô até impressionado um pouco. Agora a gente pode começar a planejar o Smeargle. Que é o seguinte. O Smeargle, a gente precisa de ataques pra ele. Um dos ataques que eu quero colocar nele vai ser o Victor Dance. Que esse ataque aqui, que a gente testou, é um ataque muito bom. E eu com certeza vou querer usar ele no nosso Smeargle. Que aumenta a defesa, ataque, speed, muito bom. Outro ataque que a gente vai querer muito é o que a gente tem naquele nosso Brelon. Cadê o nosso Brelon? Tá, cadê o nosso Brelon mesmo? Tá aqui ele. E ele tem o ataque Spore. Que é esse ataque aqui que é insanamente bom pra gente. É um ataque que a gente com certeza vai querer nele. Outro ataque que vai ser muito importante é o Stick Web. Que a gente vai precisar, tipo, com certeza. E o outro ataque, eu ainda tô pensando. A gente poderia colocar um Defog. Eu não sei ao certo que ataque ficaria interessante nele. É, a gente poderia colocar Taunt. Justamente pra impedir com que o Pokémon adversário possa usar esse tipo de coisa, né? Aí a gente meio que monopoliza o nosso Stick Web. Eu acho que é até uma boa ideia. É, a gente pode colocar ou Taunt ou Substitute. Taunt a gente pode ensinar com o nosso Ivetl. Ou com qualquer Pokémon do tipo Dark. Mas eu não vou usar o Ivetl porque eu não quero deixar ninguém com o meu Ivetl, né? E aí com isso a gente teria os quatro movimentos dele. Só que pra gente terminar isso aqui. A gente vai precisar de um companheiro pra ajudar a gente. Até tiro meu óculos aqui pra ficar mais fácil vocês me verem. E é, como vocês podem ver eu tô sozinho no servidor. Então eu vou ter que chamar alguém pra me ajudar. Então eu fui na casa do meu amigo Segara. Pera aí. Opa, salve cigarro. Salve, Frizz, e aí? Mano, eu tô precisando da sua ajuda, cara. O quê? Mano, eu tô fazendo um Pokémon aqui, que é esse carinha aqui. Eu não sei se você conhece, né? Acho que sim. Eita, eu conheço. Mas eu não usei. Você sabe que tipo, ele pode virar tecnicamente qualquer Pokémon do jogo e fundir Pokémons. É um negócio meio louco, né? Ô, louco? É. Da hora. É porque tipo, eu posso pegar os movimentos dos Ascens, colocar os movimentos do Ivetl. Você entendeu, né? Nossa, entendi. Mano, e eu tô com um plano aqui, Segara, que eu vou precisar da sua ajuda. Hum. Pra colocar esses movimentos no meu Pokémon. Tipo, como você sabe, eu não posso fazer isso sozinho, né? Eu preciso de um amigo. E você vai ser o meu amigo, entendeu? Beleza. Aí é o seguinte, cara. Ó, vem aqui. E eu preciso que você pegue aqui esse Pokémon aqui, por enquanto. Certo. Aí, ó, bora batalhar aqui. E usa o Stick Web, ô, Segara, pra mim aprender o Stick Web. Boa. Ah, é assim que ele aprende? É, exatamente. É assim. E pronto, eu aprendi o Stick Web, Segara. Desse jeito aqui. É fácil, né? Que da hora. Então, mano, agora eu tô com um pequeno problema que eu tô sem Harry Candy. Vamos dar uma ideia. Mas eu tenho um pouco de Curry. Acho que Curry vai ser suficiente. Eu tenho Harry Candy aqui, se quiser. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Eu só vou precisar de Curry. Porque ele aprende o Stick a cada 10 níveis. E eu preciso deixar ele pelo menos no nível 40 pra ele aprender 4 vezes, né? Vamos ver. Aí, beleza. Tá, eu venho aqui, ó. Agora, Segara, pega esse Pokémon aqui. Pega o seu negocinho de volta. Pega esse Pokémon aqui. Beleza. E aí, bora aqui na batalha de novo. E eu quero que você use o Victoridense. Certo. Nossa, eu não vou usar esse esmergo contra mim, hein? Não, não. Relaxa, relaxa. Não vou usar quando você. Tô zoando. Então, pronto. Agora, ó. O meu esmergo, ele tem Victoridense e Stick Web. Aí, agora, eu preciso... Tá, agora bora deixar upar aqui mais um pouco o esmergo pra ele aprender Skit de novo, né? O que é esse Skit? É o movimento que ele copia. Ele precisa aprender. Ah, tá. Aí, ele meio que gasta, né? Quando você copia o outro. É, ele tem um de PP e quando você copia, ele some. Agora, eu vou conseguir. Vem aqui, Segara. Aí, agora, pega esse aqui. E aí, eu uso o Spore. O problema do Spore, na realidade, eu tenho uma estratégia pra eu conseguir copiar o Spore. Sabe como? Como? Vou precisar de um Safety Googles. Ô, louco. É, o Safety Googles me deixa imune a ataques de Spores. Da hora, né? Beleza, da hora. Não, não. Não, na realidade, é na batalha agora. Aí, beleza. Agora, eu... Peraí que eu... Tá com o Pokémon errado. Beleza, agora eu uso o Spore. Usei. E pronto. Eu aprendi o Spore. Mano, muito da hora. Só que agora, Segara, eu vou ter que ir atrás de um Pokémon aqui que tem a Baton Pass. Você tem algum, hein? Nossa, eu não tenho não, hein? Valeu. Então, eu vou lá atrás. Ó, galera, eu achei esse patratizinho aqui porque ele aprende Baton Pass. Então, vai ser o jeito que a gente vai aprender o Baton Pass pro nosso Smiggle aqui. Inclusive, o Segara tá aqui me ajudando, né, Segara? A gente tava procurando. Isso aí. Qual que é o level que ele aprende? É nível 38, Segara. Nossa. Vai demorar um pouco, mas o importante é que eu tenho alguns Curries. Vamos ouvir. Vou só confirmar pra ver se ele aprende mesmo. Já aprende aqui no nível 38. Tá certo. Então, tem outro jeito. Vou ter que usar vários Curries nele pra ver se ele fica no nível decentemente bom. Agora, você usa o Baton Pass? Usei? Eu acho que eu vou ser mais rápido. É, eu sou mais rápido, cara. Pera aí, Segara. Então, não funciona? Eu sei como é que a gente vai fazer isso. Aí, pronto. Acabou. Já foi? Já foi. Bora, deixa eu te devolver aqui o seu... Beleza, Segara. Consegui deixar aqui. Conseguimos, né, deixar o Smiggle agora do jeito certo, cara. Ele tá muito bravo agora. Ele sim. Ele tá com Baton Pass, as paradas, tudo. E, mano, eu tô muito animado pra usar esse aqui. Ih, cara, com certeza eu vou usar ele no torneio, Segara. Nossa. Mano, ele... Tá forte demais. Esse bicho aqui, mano, ele vai ser um dos mais fortes possíveis aqui do servidor. E aí, mano, ele vai ser um dos mais fortes possíveis aqui do servidor. E aí, mano, ele vai ser um dos mais fortes possíveis. Obrigado.